Música 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 Parque fechado liberado. Parque fechado liberado. Braca frafade de uma volta. Braca de uma volta. Uma volta, uma volta para ele. Vamos lá, porque é o numeral zero. Vem para a quadriculada, a gente já prepara, hein? Uma volta para ele, olha em cima, vem para a esquerda, vem para a esquerda, já vem comemorando, já vem comemorando, placa placa, e agora é uma direta que é a passada, e aí, Diego, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí